Fala aí galera, mais um vídeo loucamente insano aqui que é dica, dica desse jogo que tá em chinês Então a gente vai trazendo pra vocês aí, que a gente vai aprendendo e vai repassando pra vocês, beleza? Mas antes de começar aqui a dica de como você concluir as tarefas, brota o like aí, visita o meu canal 2 Se você gostar, se inscreve lá, beleza? Conto com apoio de vocês, postei 3 vídeos hoje, foi muito ruim Conto com apoio de vocês também, de vocês chegarem lá e dar aquela moral violenta, tá galera? É o seguinte, as tarefas aqui ó, essa tarefa aqui ó, tarefa da página 2, tarefa 3 O que que acontece? Vamos chegar aqui na primeira aqui ó, quando você pega o helicóptero e já invade lá Cadê? Deixa eu sair aqui pra mostrar pra vocês aqui ó, e já invade, tem que ser lá no... não tem jeito Vamos ter que ir lá no helicóptero, tá? Vou fazer, mostrando mais ou menos que eu não vou... Não tem como executar, porque eu já... infelizmente eu já... já fiz a parada lá, tá galera? Esqueci qual que corre aqui, mas beleza, vamos lá, vamos lá, que a gente vai botar aqui devagarinho um sapatinho É que eu tô jogando no PC, tá galera? Tô jogando no PC e essa parada aí Beleza, vamos lá Clicou aqui galera, clicou aqui, essa parada, esse mapa aqui ó galera, esse mapa aqui Que é o mapa do... do Multiplay, beleza? Então aqui galera, é o seguinte, você vai ter que completar as tarefas aqui da seguinte forma, tá? Deixa eu mostrar pra vocês aqui, você pegou... pegou o helicóptero e já invadiu lá Você já completa essa primeira parte aqui da tarefa A segunda galera, aqui tem uma rocha, mas não é a rocha que você tem que quebrar Você tem que quebrar as árvores e conseguir aqueles galhinhos, beleza? Até completar 10, beleza? É uma dica muito top aí, tá? Aqui galera, você tem que pegar os baúzinhos lá, tá? Acha o baú nas casas lá, que é muito simples, muito fácil, tá? No mapa já ajuda que apareça aquele símbolo do baú Muito fácil mesmo, tá? E essa quarta opção aqui é vocês matarem zumbi Tem que matar 5 zumbis desses daqui, eles são tudo nível 10, se eu não me engano Esse zumbi daí mesmo que é nível 10 Esse aqui, cara, esse daqui é o mais complicado, o mais difícil, tá? Esse daqui são os drones que aparecem no mapa Então vocês tem que ficar ligado Vocês vão lá pro helicóptero, ficam lá esperando lá de boa Escondido galera, escondido Por quê? Eu vou estar explicando pra vocês Meu camarada Balta mandou a visão aqui, ó, tuba Você vai lá, que ele já fez, né? Você vai lá, mas tem que ficar esperto Que os caras que tem, tão mais armados Tão portando o fuzil AR-15 AK-47, eles ficam lá só esperando o renovado chegar E mata e rouba os recursos dele Então vocês ficam ligeiros, tá? O que acontece? Você vai ficar clicando no mapa toda hora E vai aparecer o drone Quando aparecer o drone Ele vai aparecer, se eu não me engano, com 3 ou 4 minutos Aí você vai e marca no mapa Com aquela paradinha lá do GPS E vocês vão de encontro a ele, tá? E fica esperando ele cair Ele vai cair pertinho de onde você for Aí você vai transferir todos os seus recursos pro drone Entendeu? Não é pro piloto do helicóptero, tá? Aqui nesse mapa é pro drone Que aí você pega e executa a missão, beleza? Bem explicado aí Deixa nos comentários quem já conseguiu E deixa nos comentários quem tá conseguindo Através desse vídeo aqui, beleza? Vamos lá Aqui tem até um zumbi aqui me metendo Essa fase Deixa eu botar minha espingarda aqui na mão Vai tomar de espingarda Toma Toma na cara Caraca, deu até uma travadinha aqui, galera Deu até uma travadinha aqui Porque eu tava sem o som aqui Aí acabou que eu tava tomando minhas porradas aqui E nem vi, galera O que que a gente vai fazer aqui, cara? A gente vai fazer o seguinte aqui Nós vamos pro outro mapa lá Que eu quero caçar zumbi Por que que eu quero caçar zumbi? Eu quero subir essa parada aqui, cara Eu tenho que subir XP aqui, ó Ó Eu tenho que subir pra poder evoluir Nossa base pro nível 3 Eu quero subir isso aqui, ó Tá, galera? Eu quero subir isso aqui Tá muito devagar Ó, tá muito devagar Então vamos lá caçar Se vocês tem alguma dica Algum meio melhor Pra vocês pegarem zumbi Deixa nos comentários aí Valeu, galera? Deixa nos comentários Eu vou pegar aqui Não vou no mapa no multiplayer Que o mapa multiplayer Carne de pescoço, tá? Atrapalha demais Beleza? O que a gente vai pegando Opa, tem o que? Tem um bichão lá embaixo Ah, moleque Daqui tu não vai me ver, parceiro Tá vendo? Quando tá muito longe Ele enche a vida Safado, ó Ó, olha lá Safado, mané Esse pedregulhão aqui, ó Galera Ele não vai Aqui ele não consegue Pegar a gente, não Aqui ele não consegue Pegar a gente, não Ó Ih, rapaz Consegue sim Toma Hi, hi, hi Conquistei uma parada ali Que eu não sei o que foi não, mano Ih, rapaz Caraca, que porra é essa? Ih, rapaz Já tá com o malandro Hi, hi, hi Ih, comadinho Que macumba é essa, parceiro? Eles tão violentos E viste daqui tão selvagem, malandro Rapaz, ele não atacava ou não, cara Ali, o lobo ali Ó, o lobo ali Toma, seu otário Aqui é o tuba, mano Só na caça, galera Só na caça Vamos ver aqui como é que a gente tá aqui Vamos ver Ah, ó lá Ó lá, galera Beleza Mas, cara Tem que tá Acho que no 10, né, galera Tem que tá no 10 Pra poder passar ali Pô, a chuva atrapalha pra caramba, cara A chuva atrapalha demais Vamos lá Opa, já tem Já vai aparecer o zumbi doidão, mano Já vai aparecer o zumbi aqui, ó Querendo atacar o tuba E o zumbi sobe nas paradas, tá, galera Ali, ó Toma, seu puto Toma Ih, ih, ih Ih, rapaz, que parada é essa que eu peguei deles? Você viu isso? Quem sabe o que é aquilo ali? Deixa nos comentários aí, galera Quem sabe o que é aquilo ali? Deixa nos comentários Deixa nos comentários Cadê? Ali, ó Ali, ó Vem pro curuco dele Boa, garoto Aí sim, malandro Filma matador, malandro Filma matador de zumbi Vambora Eu tenho que Eu tenho que agitar nossa arma aqui, hein, galera Eu tenho que agitar nossa arma Vamos subir aqui nessa pedra aqui pra se proteger Valeu, galera Sempre se protegendo, tá Sempre se protegendo Que aqui o cara Aqui o zumbi não pega a gente, não Porra, barão Dá a moral aí, cara Mata esse zumbi aí pra gente Entendeu? Bota aí, show Vamos lá Vamos equipar lá Belezinha Show de bola Vamos lá, galera Beleza Agora tá bonito aqui, ó Tem um zumbi ali, ó Olha lá Tem um zumbi ali, ó Na cabecinha dele Caraca Nada a ver, mané Toma no curuco Caraca, não Aí é mentira De lá ele me acertar É sacanagem, malandro Que ma... Ah, ele tá atacando as paradas, né Acho que é isso Eu acho que ele taca as paradinhas ali Aí a gente se lasca, né, galera Aí a gente se lasca Tem outro zumbi aqui, hein Tem outro zumbi pra cá Beleza, vão pulando aí Vão pulando Cadê ele? Ali, ó, galera Ali, ó Cadê? 57 Ih, olha lá Que macumba é essa, parceiro? Vai pulando Vai, vai pulando Boa, garoto Cadê? Vamos chegar aqui no acampamento aqui, ó Aí eles vão dormir, ó, galera Isso mesmo É o que eu vou fazer aqui, ó Vou pegar a faca, mano Não gosto da faca aqui com a faca aqui Pega eles deitadinho Cadê? Cadê? Vamos ver Vamos ver Vamos ver se a gente pega ele deitadinho aqui Lá, não falei? Toma Vai nem respirar, parceiro Aqui nem respira, mano Aqui a gente é mal Aqui tem outro aqui, ó Sempre tem, né? Vamos lá Vamos lá Pegar esse caixote então, galera Vamos pegar esse caixote aqui Ih, 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 moleque Olha, veio um susto contigo, barão Porra, barão Atadurazinha, hein, galera Atadurazinha Beleza Um aqui, ó Rodar o acampamento aqui Porque sempre tem eles deitados aqui, ó Aqui, ó Beleza, beleza Show Show, garoto Ó, tem um zumbi deitado ali Pelo menos no mapa aqui tá mostrando, ó Vamos ver Tá não, tá não, tá não, tá não Então, galera O vídeo de hoje é esse daí Eu espero que vocês tenham gostado aí, tá? Vai deixando nos comentários aí a dica Porra, eu acho essa dica top demais, cara Vai ajudar muita gente aí Beleza? Vai ajudar muita gente aí Que tá com dificuldade aí no jogo aí, tá? E vamos lá, vamos lá Tem um baúzinho aqui A gente abre esse último baú aqui Vamos para o helicóptero, vamos lá Passar lá, galera Vou jogar as paradas para o helicóptero lá Se você não sabe como é que funciona Beleza? Vou mostrar para vocês como é que funciona aqui agora Tem mais caixote ali, ó, galera Tem não, tem não Ah, tem um zumbi ali, ó Vamos pegar aquele zumbi ali Já que ele tá ali, ó Boa, boa, boa Sapeca logo ele, ó Isso, garoto Tem, tem um zumbizinho aqui A gente sapeca eles Vamos lá Aqui a gente não matou o zumbi daqui Está maneiro Vou lá no helicóptero lá Para mostrar para vocês como é que funciona, tá, galera? Sempre que puder Eu vou estar trazendo essa dica para vocês Porque eu sei que tem muita gente Que fica perdida aqui no helicópterozinho aqui Beleza? Cadê? Bora, neném Ih, que o pai quer subir, não? Ah, tá, porra Pensei que tava zoado aí Vamos lá, cara Vamos lá Vamos lá no candanguinho ali Beleza, show de bola O que vocês vão fazer? Vocês vão clicar nessa parada aqui, beleza? Todos esses itens aqui Eles estão contaminados Está vendo esse símbolozinho aqui, ó Aí você vem aqui, ó Joga tudo para lá Aí vem aqui Pum, beleza E vai estar lá na coleta de correio de vocês, tá? Vamos pegar o helicópterozinho aqui, ó E vocês vão ver, tá? Vão estar lá Carrega ali de boa E vai estar na coleta de correio de vocês Vamos que vamos, galera Vamos que vamos chegar lá Vou mostrar para vocês Ó, chegamos aqui, galera Agora vamos na coleta lá Que eu vou mostrar lá Parararara Parararara O joguinho é top, cara Você não vê a hora desse jogo Pelo menos vinha em inglês para a gente, cara Se vier em inglês para a gente Olha aí, ó Tá aqui, ó Tá vendo? Aí você pega a coleta aqui Valeu? Bota o like de vocês aí Se inscreve Tamo junto Um abração Fui